Isso literalmente nunca aconteceu, nunca, 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 nunca Ai, do meu lado, fecha, 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 segura, vai, 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 isso, segura, segura, segura Muita gente pergunta como compra Bang, e eu vou explicar agora da maneira mais fácil possível, bro Pra você comprar o Bang é só ir no primeiro link da descrição, que ai vai entrar no site da Bang, onde vai ter vários e vários sabores Inclusive esse que eu tô tomando aqui, que é muito gostoso, é o meu favorito, vai, confesso, eu gosto de todos, mas eu tenho o meu favoritinho aqui E também segue a Bang e o CEO da Bang lá no Instagram, que eles postam várias coisas, várias novidades legais E vários vídeos legais também, então é muito legal seguir eles lá Então é basicamente isso, entrou no primeiro link da descrição, usou meu código de desconto, que é esse que tá aparecendo aqui em cima Pra você ter um descontinho, todo mundo gosta de um descontinho, e é nóis, tamo junto, valeu o Bang por ser a nossa patrocinadora E... Esse aqui é muito bom Calma, 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 eu não sei o que a gente faz Eu vou estar sozinha, mano O filho do céu, pera Pera, pera, eu vou abrir um de leves Eu ouvi a escada, eu ouvi Meninas Abre, abre, abre Rápido, rápido Abre, abre, só abre Me ajuda, me ajuda, me ajuda Vai, vai, vai Vai Tranca Só tranca, tranca, Marisa, tranca, vai Tá trancando Tranca Pode sentar? Tá trancado, tá trancado, relaxa, vai dar certo Mano, a gente nem pode se trancar, aí tá todo mundo aqui, ele tem um negócio de todo mundo Ele falou que... Deixa eu ouvir a mensagem, quer ver, pra vocês escutarem também Porque eu ouvi ali fora, e aí tava meio barulho e tal Abra o portão para mim agora Ele só mandou isso Mano, ele pediu pra abrir, eu abri Vamos fazer algo diferente hoje Então eu achei que ia ser dica, achei que ia ser alguma coisa diferente Então ele deu as dicas, só que ele tá pegando a gente, eu não sei o que a gente faz Literalmente eu não sei E o desenho dele também, é um lixo Não, não tem a bosquinha, tá aqui Ô, abre Vocês vão ficar aqui? Mano, vocês moleque não vão participar do jogo Falei pra ele se trancar, ele fica aí Ó, só abre a porta se eu falar alguma coisa, entendeu Tipo, mano, abre, 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 três vezes Se não for isso, vocês não abrem, tá Porque eu posso tá querendo, tipo, tá com ele e eu tô tentando enganar Tipo, abre, 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 vocês abrem, porque é certeza Não, não, vocês não tão participando Mas fica aí, não sai daí Tranca, tranca, tranca Fechou Eles tão no banheiro, eles não vão participar Eles vão abrir a porta do banheiro se a gente falar três vezes abre Porque o anônimo pode tá aqui Então se fala, abre, 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 eles vão abrir Senão eles não vão, tá É só um refúgio mesmo que a gente vai ter lá no banheiro Tá, a gente vai precisar sair A gente não pode se trancar Vocês estão com papel? Cadê o papel? E se ele pegar os papéis e for embora? A gente já não entendeu o desenho antes Se eles pegarem, já é Mas eu tenho na cabeça o desenho Mano, dá dois circunstos Tinha duas ruas Só que tinha uma rua meio curvada assim, ó Aí tinha um outro círculo com uma árvore dentro Mano, mas eu tô com aquilo na cabeça Que aquilo é uma rua Porque tem as coisinhas de rua, não sabe Isso, é coisa de rua pra mim aqui E a árvore pra mim é muito mais uma praça Tipo um círculo e uma árvore no meio É muito mais uma praça pra mim E um círculo dentro de um círculo é o quê? Então, tem um círculo e um círculo pequeno embaixo Não sei Será que tá pra fora da casa? Então, não sei Porque também pode ser a casa Aquilo ali pode ser a piscina Exatamente A árvore tem a... A gente passa, né? Mano, eu não sei Mano, a gente vai ter que descer pra pegar aquele desenho Nossa, verdade Faz sentido Uma vez eles não apagaram a luz A gente esconde atrás da porta Ele passa A gente sai e tranca ele aqui Então, mas tem muita gente A gente não pode trancar ele A gente também não pode se trancar Daqui a pouco ele vai começar a falar alguma coisa A gente não pode se trancar Então aqui o senhor nem tá vindo pra pegar aquele desenho Uma vez eles não apagaram a luz aqui Mas ainda não tem nada Mano, a gente ficou conversando aqui um tempo Agora Vai Falei que ele ia aparecer Será que ele ia aparecer? Será que ele ia abrir a porta? Será que é óbvio que ele ia ser? Cês tão vendo? Tá É pra gente descer Não é pra gente ficar aqui Mas ele desceu Porque se ele ficar aqui a gente não vai sair Entendeu? É mais fácil ficar Mano, eu vou tacar a água no rosto Agora Tô Mas vai logo, vai logo, vai logo Espera aí Fica olhando aí O Turi, fica olhando pela... Fala abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Aí o nós, a gente Cuide que eu só preciso passar a água no rosto Vai, vai, vai Abre O Guigui só precisa passar a água no rosto Nada O Guigui só tá muito cansado Passa e vamos Passa e vamos Cadê o Turi? Manda o Turi ficar olhando Manda ele ficar olhando Manda ele ficar olhando Fica olhando, Turi Seca e vai, miguiu Seca e vai Deixa trancado, hein Abre, abre, abre Abre e sobe Vai, abre Vai saindo, vai saindo Relaxa Mas olha Vai, vai, vai Tranca a porta aí, gente Do banheiro, vocês Maria Ou, ou Quem descer primeiro Tenta pegar pelo menos o desenho, tá Vai Só o desenho Só o desenho E eu meter no meio Mano, muito estranho Mano, muito estranho Parece a Didier Ai, meu Deus Fica suave Você ouviu? Mano, não fica aí Não vai ter saída pra vocês Melhor ficar pra trás É pra pegar? Eu vou sozinho? Uma pessoa? Vai, vai Maria, vai Maria, não Fica, fica, fica Eu vou, eu vou, eu vou Quer cobrar? Quem vai? Qualquer um? Eu Não, grava vocês É que eu preciso correr Verde aqui Vem, vai Só a senhora 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 Maria Maria Maria, dá a câmera Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Ele só a senhora Ele só a senhora Calma, calma, calma Vem pra cá Calma, calma, calma Vem pra cá, vem pra cá, Malu Malu, Malu 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 não vai escutar Mano, ela pegou ele Malu Malu Vem pra cá Deixa elas, deixa elas Eu peguei todos Eu consegui pegar todos Mano, aquela porta tá aberta Tá vendo? Nossa, mano Aquela, velho Calma, relaxa Vamos tentar chamar o pessoal Mano, eu tô com tantos papéis aqui Vou botar tudo no bolso Essa é a coisa que eu acho que eu ainda não peguei um Eu acho que tinha dois novos Que não tava amassado E três amassados Eu tô achando que eu peguei quatro Você pegou só os velhos? Eu peguei quatro Eu peguei dois novos e dois velhos Só que tá faltando um Mano, era um desenho Era um desenho Ainda bem que eu voltei Mano, na hora de pegar os papéis Fecha, fecha, fecha Vocês não viram, hein? Não, ele não sai Ele não fecha a porta Ele não fecha o fundo Vem cá Tranca, tranca, tranca Segura a câmera aqui, Turi Segura a câmera aqui Só segura assim, segura só assim Você já pegou esse papel? Mano, eu peguei quatro de cinco O que eu tinha esquecido era do desenho Tá, o desenho tá aqui Tudo vai mudar Chega de ser bonzinho Tá tudo amassado Beijo Beijo? Beijo Mano, é que não tá dando pra ler direito Turi, você trancau essa porta? Tranquem Confere ali, Maria Tô vendo aquela chave balançando, tá me dando medo Só confere Trancada Beijo Maria e Igor Nossa Será que tem que juntar? Peraí, pega todos Mas as folhas são diferentes Cansei de ser bonzinho Maria e Igor Beijo Será que ele... Formou uma frase inteira, né? E esse caminho aqui pode ser lá pro... Pode ser... Será que eles querem igual o Vitinho e a Sarah? Não sei Mas quando rolou o Vitinho e a Sarah, eles estavam presos Aí o Anônimo criava se a gente confiava neles Agora ele quer de graça, nada em troca Tudo, nada em troca? É, então Quer de graça Calma aí Será que ele não pode dar mais papéis também? A gente ir formando mais frases E isso aqui ser o caminho? Ó, pra mim, eu já tinha dito no começo do vídeo Isso aqui é uma parte pra piscina Isso aqui é outra É o que eu pensei Não sei E dá pra ir de dois lados pela piscina É isso que eu pensei Tudo vai mudar? Chega de ser bonzinho Mari Igor, beijo Mari Igor, beijo Mari Igor, beijo Mari Igor, beijo Mari Igor, beijo